A bem dizer, todas as religiões, por princípio, defendem a vida. Entretanto, por uma questão de coerência, se você defende a vida, você precisa ter uma opinião, uma posição, sobre a crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. O que a gente vê na natureza hoje, a nível planetário, é que o planeta está afetado por uma infecção de uma bactéria chamada Homo Ignorantus, e que está muito gravemente doente, mas tão gravemente doente que a gente já tem suspeitas de que não tem volta. A gente já passou do ponto no qual esse organismo poderia se restabelecer de uma maneira espontânea. Independente das diferenças que tenhamos em relação à concepção que possamos ter de Deus ou do sagrado, tudo termina aqui. Não tem como sair daqui. E por isso a nossa responsabilidade é trabalhar para desenvolver uma consciência comum, humanitária e planetária. Nesse sentido, todas as tradições, inclusive a filosofia espiritualista que eu adotei, para mim, precisam ressignificar seus textos e suas escrituras à luz dessa crise. Isso, para mim, está bem colocado a esse inérgico com o movimento Fé no Clima. É importante participar dessa iniciativa que inclui pessoas de várias religiões, porque o tamanho do problema da situação do planeta é tão grande que ultrapassa qualquer grupo, qualquer gênero, qualquer religião, qualquer grupo político até. Eu acho muito bom essa diversidade. Com respeito. Com respeito, como estou vendo aqui, tem evangélicos, tem pastores, tem pastora, tem alorijado. Quando todos esses atores, vindo de diferentes visões, se juntam numa única visão, isso tem muita força, isso é mais do que a força da soma das forças, isso é uma força adicional, é uma força extraordinária, ela tem uma outra característica. Eu acredito que, desse modo, cada um de nós vai ser melhor ouvido do que se nós simplesmente falássemos individualmente. Juntar as pessoas no momento em que as coisas estão tão polarizadas e isso se efetivar na prática, já é uma ação política. Eu acho que o Fé no Clima tem essa proposta. Vamos sair do mosteiro, do centro, do terreiro, vamos sair do lugar apenas da oração, da contemplação e da meditação, vamos arregaçar a manga e vamos fazer o dever de casa, já.